Fala tropa, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês como fazer a capa do vídeo com foto do perfil Então bora aqui, bora rapaziada, como vocês podem estar vendo aqui, é esse aplicativo aqui que eu estou mostrando aqui, Pixie Art Vocês clicam nele aí, ó, eu vou estar deixando o link dele aí embaixo na descrição, vocês baixarem tudo certinho E vocês tiram o printzão, né rapaziada, daquele jeito como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui rapaziada De um personagem vocês fazendo emote, assim ó, como esse, pode ser qualquer emote rapaziada, que vocês quiserem Eu tirei o printz do meu personagem fazendo emote aqui, esse aqui E também vocês tiram a foto do seu perfil rapaziada, eu vou mostrar pra vocês logo logo Aí vocês vem e recortam aqui, ó, vocês vão estar recortando aqui certinho rapaziada Deixa só o personagem aqui, ó, corta em voltinha dele aqui direitinho, ó, deixa eu estar ajustando ele aqui com vocês a perdão Daquele jeito, ó, deixa só assim rapaziada, como vocês podem ver Vocês recortam aí do jeito que vocês estão vendo Aí vocês vem nessa opção aqui de novo rapaziada, como vocês podem ver aqui em cima, eu vou cortar Daquele jeito, e aperta aqui pessoa rapaziada Aí já vai estar contornando o boneco certinho, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu carregar aqui Como vocês podem ver, ó, já ficou vermelho aqui, tá vendo rapaziada? Aí se você tiver algum errinho aqui, ó, aí vocês vão selecionar ali em cima, como vocês podem ver Eu tô selecionando aqui, aí controla direitinho rapaziada, pra não ficar nenhum borrãozinho de lado, ficar zoado não Aí vocês vem aqui rapaziada, e vai indo, como vocês podem ver Aí se vocês errar rapaziada, vocês pegam aqui nessa borrachinha aqui, ó, como vocês podem ver Eu errei aqui no cantinho da perna Aí vocês vão apagando aqui direitinho, deixando certinho Eu não vou fazer tão, tão certinho assim, né rapaziada, porque eu tenho que gravar aqui pra vocês Senão o vídeo vai ficar muito grande Mas como vocês vão querer ir pra vocês aí, rapaziada, vocês fazem bem feitinho mesmo Contornando certinho aqui, apaga todos os erros Daquele jeito, ó, eu vou contornar aqui certinho a perna Vocês podem ver aqui em cima também no pescoço do boneco aqui, ó Tem que dar uma apagadinha aqui Ficou meio estranho aqui o recorte da mão, rapaziada, mas é assim mesmo É por causa do, na hora de fazer o emoji o boneco fica com a mão assim mesmo Aí como vocês podem ver, ó, já vou apertar apagar aqui E vou passar aqui do lado do pescoço dele, rapaziada, tá vendo, ó Aqui onde ficou vermelho eu vou apagar certinho aqui, contornar o rosto dele certinho Pra não ficar zoado, rapaziada Aí, aí, assiste até o final se você ainda não é inscrito no canal aí Tá chegando agora de paraquedas, rapaziada Já se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos E já deixa o likezão que esse vídeo merece, é uma dica top, hein, rapaziada Como vocês podem ver aí, ó Também me segue no Instagram, o link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo Pronto, rapaziada Depois de contornar aqui do certinho Vocês apertam a setinha ali em cima pra continuar, rapaziada Aí vai ficar assim, desse jeito aqui, rapaziada Vai ficar, ó Como vocês podem ver Sem fundo, rapaziada Recortei aí, ó Ficou alguns tracinhos aí Diria errado, né Mas vocês contornam ele certinho aí Como vocês podem ver Daquele jeito, minha tropa Aí vocês dão um salva aqui, ó E salva essa imagem, rapaziada Como vocês podem ver, ó Ficou sem o fundo, tudo traçadinho aqui, ó E salva a imagem E pega lá o print, rapaziada Do seu perfil Tô tampando aqui, né, rapaziada Mas é só uns vídeos aqui da minha família mesmo Por isso que eu não vou estar mostrando Aí, ó Tá vendo o printzão aqui, ó Vocês vêm e recorta também Igual fez lá com a parte do emote Vocês recortam só a parte do perfil aqui, rapaziada Em volta, ó Como vocês podem ver Eu vou ajustar ele aqui certinho, ó Pra não ficar errado Recorta só essa parte aqui mesmo, rapaziada Que vai ficar atrás daquele fundo do emote, rapaziada Como vocês podem ver Eu vou ajustar aqui certinho Pra não ficar errado aqui, ó Assim mesmo, rapaziada Aí vocês vêm aqui e recortam de novo E apertem P, expectativa aqui, rapaziada Embaixo, ó Eu vou estar deixando o meu aqui mais pro canto, ó Não, pra esse canto não, rapaziada Eu vou virar pra cá Isso assim fica da hora, rapaziada Vou deixar o meu aqui, ó Vocês ajustam pro canto que vocês quiserem O que vocês acharem melhor aí Tiver mais bom pra vocês O meu Vou deixar assim que não tá muito feio, rapaziada Como vocês podem ver aqui, ó É isso aqui mesmo que eu vou fazer Vai ficar assim, minha tropa Aí eu vou vir aqui também Nesse do lado E vou ajustar pra ficar mais inclinado De um assim pra cima, rapaziada Como vocês podem ver, ó Tá vendo? Aí vai dar tipo uma perspectiva de fundo mesmo Assim, ó Aí vai ficar da hora, rapaziada Vocês vão ver como vai ficar pronta Se vocês acharam da hora, rapaziada Tá assistindo o vídeo até aqui Comenta aí a hashtag até o final E já deixa o like Aí vocês clicam ali Adicionar foto E pega lá O emote que você cortou, rapaziada O personagem Daquele jeito contornadinho Vocês vão esticando ele aqui, rapaziada Aumentando Até ficar do tamanho que vocês acharem bom O meu eu vou deixar assim Minha tropa que tá da horinha Já que, ó Só um pouquinho maior E eu vou posicionar ele aqui No cantinho daqui, ó Como vocês podem ver aí, ó Já tá top minha tropa Mas ainda dá pra melhorar Como vocês podem ver aí, ó Controlei tudo certinho Aí pode diminuir a opacidade Se vocês quiserem Se a gente tiver bom também Aí posiciona certinho aí O motivo que vocês quiserem, né, rapaziada Fica top minha tropa Olha lá, ó O fundão lá Com o meu nome O ID Aí como vocês podem ver, ó Se vocês quiserem colocar uns raioszinhos também, ó Vocês vêm aqui naquela imagenzinha stick E pesquisa aqui raios Minha tropa Deixa carregar aqui, né, rapaziada Porque minha linha tá aqui Minha internet é de 1 mega, rapaziada É daquele jeito Muito lenta, tropa Aí como vocês podem ver Vocês selecionam o efeito que vocês querem Vou tá escolhendo essa bolinha aqui azul, né, rapaziada Como vocês podem ver, ó Aí ela é boa pra botar em cima da patente Mas o print aqui que eu tirei, né, rapaziada Ainda não tá sem patente Mas se vocês tiverem alguma patente aí, rapaziada Vocês colocam a bolinha azul Pra dar um destaque Fica muito top, rapaziada Vou colocar um raiozinho aqui também, né, rapaziada Como vocês podem ver, ó Tem um raiozinho aqui top Aqui do lado desse azul, ó Vou tá aumentando e botando ele aqui no canto Daquele jeito, rapaziada Vou posicionar aqui no canto, né, rapaziada Daquele jeito Vou colocar ele bem aqui E vou tá abaixando a opacidade aqui, ó Vocês arrumando do jeito que vocês quiserem Aí se vocês quiserem colocar mais raios aí Pra ficar mais detalhado Vou ficar à vontade aí que é de vocês Esse aqui é o meu, né, rapaziada Aí também tem como vocês virem aqui, ó E colocar efeitos, rapaziada Pra tá mudando a cor aqui Pra ficar mais top aí De acordo com o que vocês quiserem Vou tá escolhendo um aqui com vocês, né Daquele jeito, minha tropa Vou tá passando uns aqui Se vocês gostarem, vocês escolhem um de vocês Um que eu achar bom que eu vou escolher Esse aqui eu gostei, rapaziada Deixa bastante iluminado ali, ó Esse aqui deixa meio ruim Esse aqui acinzentado Eu acho que eu vou tá colocando Dali da frente mesmo, rapaziada Que esses aqui tá meio cansado Como vocês podem ver aí, ó Acho que vai ser esse aqui mesmo, rapaziada Ficou bastante top aí, ó Se vocês quiserem Vocês apertam na setinha ali em cima Pra tá salvando Vou tá mostrando aqui pra vocês, né, rapaziada Daquele jeito, ó Vai girar essa bolinha aqui e salvou Aí vocês apertam ali na setinha ali em cima Pra continuar Fecha a propaganda aqui, rapaziada Esse xzinho aqui em cima Daquele jeito, minha tropa Aí vai tá aparecendo essa opção aqui, ó Vocês apertam a pular ali em cima, né Porque se vocês apertam a salvar Agora vai salvar como gif Vocês apertam a pular ali, ó Aí vai aparecer essa opção, aí Vocês apertam a salvar Daquele jeito, minha tropa Aí já vai tá salvo, né Como vocês podem ver Apareceu ali em cima E esse foi o resultado, rapaziada Se vocês gostaram Deixa o like Falou E esse foi o resultado, né